Ai, 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 eu vou pegar um, 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 um nele e eu vou pedir, ah, já sei, eu vou, eu vou, eu vou pedir pra minha mamãe. Mamãe, eu posso? Hum, não. Por que, mamãe? Porque agora não pode não, vote lá. Mãe, eu vou pegar esse negócio aqui que eu amo E eu vou pedir pra minha mamãe Mamãe, eu posso? Não, volte lá, não Por que, mamãe? Você também é vagada Perda